Oh, 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 bicho maluco, beleza... Eu sou comediante há 3 anos, e desde que sou comediante a minha mãe diz que já não me leva a sério. A primeira vista parece mal, mas vai-me dar muito jeito quando tiver que dizer as minhas notas. Eu estudo ciência política, mas não fui prechado. Na verdade eu queria ser médico, mas desde que cheguei a Portugal por ser preto toda a gente acha que sou ladrão, então decidi envergar pela política. Não fui prechado porque aquilo não faz muito sentido. Já sou preto, para que é que é de vestido preto? Para isso me esvalhei todo nu, mas eles não deixam. Na verdade, eu estou a esperar de uma oportunidade para poder ir nu a um funeral. Tentei ir no funeral da minha avó, minha mãe não deixou. Tentei ir no funeral do meu avô, minha mãe não deixou. Estou a esperar que a minha mãe morra para ir todo nu para o funeral dela. Eu não namoro pretas, os meus amigos não gostam da ideia. Mas a verdade é que se tu namorares uma branca e fizeres merda, se lhe desejas as coisas certas, ela pede desculpa e ainda te faz um broche. Se namorares uma preta e fizeres merda, ela dá-te um soco e tu é que lhe fazes um broche. Bicho maluco, beleza!